Eu acho que temos que valorizar o que é nosso, os nossos produtos, e temos o que há de melhor, desde a docearia, aos queijos, aos enchidos, enfim, aos produtos artesanais, e é tempo de nós portugueses darmos valor ao que é nosso, porque eu repito, temos produtos excelentes, e a torta de azeitão é um desses produtos. Estamos numa empresa particularmente empreendedora, a saber que consegue abrir novos mercados e consegue fazer crescer a sua produção na base de um produto de grande qualidade. Estou aqui, não é por acaso, é para valorizar a importância que têm para mim as micro e pequenas empresas. Se nós não soubermos valorizar, defender, estimular, facilitar o acesso ao crédito dessas empresas, então o desemprego do nosso país atingirá proporções verdadeiramente alarmantes.